Até o prefeito apareceu lá, olha o prefeito ali, olha lá Quanto bem o prefeito é muito difícil ali, olha É um casal, é um casal, como é que chama? Raíssa e Fábio, a Raíssa está na Bolívia, fazendo medicina A Raíssa está fazendo medicina Ele vai arrumar uma merua lá, prefeito Ele vai estar trabalhando aqui Uma merua dessa poeira Um orgulho, hein pai Se Deus quiser Nossa, se eu tivesse aqui Ela não estava me aguentando Ela pode trabalhar no mais mesmo Se Deus quiser, nós estamos com todos em mim Estamos trabalhando dia e noite Você tacou um cremezinho no seu nariz, né? Faz bem Porque só o demais já cansa Que belo Obrigado Obrigado Eu na próxima vou trazer um papelão mexicano Aquele todo colorido mexicano não pode É, hoje não Você é baiano? Sou Eu voto lá pro seu estado Sou da região de Feira e Santana É de Feira? É É de Feira, né? É de repente Que é... O que é que é a Rondônia? Aqui é a Rondônia. Rondônia é dois ou três. Mais honesto. O que é que é que é a Rondônia? O que é que é a Rondônia? O que é que é a Rondônia? O que é que é que é que é a Rondônia? O que é que é que é a Rondônia? Obrigado.